Bebedouro completa cento e trinta e oito anos Bebedouro tem muita comemorar completando seus cento e trinta e oito anos a cidade coração mais uma vez compartilha suas conquistas ao lado da população. Nesse dia três de maio logo após um grande período de pandemia a cidade coração está em festa. A administração municipal dando continuidade a um grande trabalho trouxe novas parcerias e conquistas que elevam o nome do município em toda a região gerando bem-estar e qualidade de vida aos bebedourenses e a quem visita nossa cidade. Entre as conquistas destaca-se o setor responsável por salvar vidas, a saúde, através de um grande trabalho de equipe nos momentos mais críticos da pandemia. Destaque para o nosso hospital estadual, a maior conquista da saúde pública da região, um complexo de primeiro mundo que já iniciou os primeiros passos para possibilitar sua abertura definitiva nas suas diversas especialidades. Destacando também o trabalho do hospital municipal e as unidades de saúde, sempre buscando a melhoria nos seus atendimentos. Bebedouro também conseguiu imunizar a população contra a covid-dezenove, possibilitando que a vida retome sua normalidade, transformando a cidade numa referência na vacinação. Na geração de emprego e renda, Bebedouro também caminha em campo fértil, com abertura de novas empresas e grandes conquistas com o retorno da Cargil, que já iniciou suas operações na cidade, demonstrando o reconhecimento e a credibilidade que o município conquistou no decorrer dos últimos anos. Outra vitória que a cidade pode comemorar é a inauguração do novo prédio do Senac, demonstrando que é possível unir desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade, uma verdadeira obra de arte ao céu aberto. Agora, o início das obras de instalação do Tonem Super Atacados, que irá trazer mais desenvolvimento, geração de emprego e renda. Uma grande conquista. E para melhorar os serviços públicos, tem ainda investimentos em maquinários com uma frota nova, para atender as demandas do dia a dia da cidade. Além dos investimentos em infraestrutura e asfalto, que não param. E tem muitas ruas e avenidas que serão beneficiadas. Já em relação à segurança, dando continuidade aos investimentos na Guarda Civil Municipal, com sede própria, novos veículos e equipamentos. Vem aí o SIS! Sistema Integrado de Segurança. Uma revolução em segurança pública. Tivemos também a criação da Patrulha Rural e a Patrulha Maria da Penha. Nossas escolas sempre foram uma referência e os investimentos não param. Duas novas escolas sendo construídas e grande preocupação com professor e aluno e a qualidade da educação demonstrada na adoção do material didático do SESI em toda a rede. Através dessas e demais conquistas em seus 138 anos, Bebedouro tem muito a comemorar. Mas essa festa só é possível através do trabalho e perseverança de todos os bebedourenses, que amam e trabalham pela cidade, que não é chamada de coração por acaso. Um coração que pulsa firme e forte rumo ao desenvolvimento. Parabéns, Bebedouro! 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 Bebedouro!